A paz do Senhor Jesus, meu amado do Pai e minha amada do Pai, ei, eu tenho uma palavra do céu para os nossos corações e o Senhor me tocou para que eu entrasse aqui e falasse para você, ei, o Senhor não desiste de você, ei, filha amada do Pai, ei, filho amado do Pai, o Senhor não desiste de você, pode todos te abandonar. A sua família pode te abandonar, os seus amigos podem te abandonar, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, aqueles que você ama, mas o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor está dizendo, ei, filho meu, ei, filha minha, eu jamais vou te deixar sozinho, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido do seu trabalho, eu cuido do seu ministério, eu cuido e cuido de você. Ei, meu filho, ei minha filha, não se preocupe, não se desespere, ei, não fique achando o porquê de pessoas que te abandonou, não fique se perguntando o que eu fiz para merecer isso, por que que me deixaram, eu não merecia, eu dei o meu melhor e por que que isso aconteceu comigo? O Senhor está dizendo, não te preocupa, tudo tem um porquê, eu escuto coisas que você não escuta, tem pessoas que eu mesmo tirei da tua vida, porque são pessoas que não te merecia, que na tua frente é uma coisa, mas atrás de você era outra, e como eu amo você, como um pai zeloso, eu tirei do seu caminho, para colocar no seu caminho pessoas que vão te valorizar, pessoas que realmente vão ver o seu exato valor, o quanto você vale, assim diz o Senhor para você, então fica tranquilo, porque você está debaixo das mãos poderosas do Senhor, tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, é Deus que está cuidando de você, pode parecer ruim no começo, mas depois você vai entender por que essa situação aconteceu, e por que você ficou sozinho, por que você ficou sem essas pessoas, então se apegue mais com Deus, pois Ele verdadeiramente te ama, e o Senhor jamais vai te abandonar, e Ele tem o melhor para você, no tempo determinado Ele colocará a pessoa certa para você, fica tranquilo, receba, em nome de Jesus.